Bom dia a todas, a todes, a todos. Nós estamos aqui ao vivo, nós vamos conversar com três advogados especialistas nessa questão da transparência, da transparência no Estado, da transparência na gestão pública. Eu gostaria de pedir que, primeiro eu vou apresentar os meus colegas, primeiro eu vou apresentar o, ops, peraí, rapidinho, vou adicionar o Helder que ele saiu sem querer, adicionar a transmissão, isso. Bom, primeiro eu gostaria de apresentar o Helder, o Helder ele é parte do Transformer MP, nós estamos fazendo essa lei em conjunto com, em parceria com o Transformer MP, em parceria com a BJD, em parceria com a APD. Então, o Helder, que vai falar primeiro, ele é, ele é mestre em Direito Constitucional e Justiça, no Ceará. Nós estamos aqui também com o Mal Menezes, que é advogado aqui em Brasília, ex-presidente da Comissão de Ética da Presidência da República e mestre em Direito Público pela Federal de Pernambuco. E também estamos aqui com o André, que é defensor público no Rio de Janeiro e mestre em Direito na UERJ. Nós vamos começar aqui com o Helder, que vai nos apresentar um pouco sobre um panorama, um panorama, sobre um panorama mais específico em relação a isso. É isso, Helder, depois nós vamos falar com o André e depois com o Mauro e vamos abrir para essa questão. Quem quiser já ir mandando as questões, eu vou anotando aqui, tá? Obrigada. Olá, Laís. Obrigado. Um abraço aí para todo mundo, né? Eu sempre desejo agora bom dia e boa saúde, que é o principal, ao querido Mauro, ao André, e eu sempre desejo agora bom dia e boa saúde e boa saúde, que é o principal, ao querido Mauro, ao André, e eu sempre desejo agora bom dia e boa saúde e boa saúde e boa saúde. O som está correto, pessoal? Pois é, está acontecendo aqui um eco, eu não sei de onde vem. Fechar mais programas, eu só estou com uma conexão aqui. Vamos abrir de novo. Melhorou? Pronto, não é? Ok. Ok, ok, né? Enfim. Amigos, esperando que a técnica nos ajude, né? Vamos lá. Porque nós somos hoje dominados por essas possibilidades, né? E, como tudo, a técnica, a internet, inclusive, é um instrumento, né? E, como todo instrumento, ele em si não interessa, não serve para nada. Ele se é voltado, é útil ou não, conforme a mão que o impunha. Eu costumo dizer que o direito é como uma faca. Ele serve para dividir o pão ou para afastar os famintos. E vamos aqui tentar usar um pouquinho dessas noções jurídicas para fazer o bem, né? Para dividir o pão. O tema é publicidade, a lei de acesso à informação, e assuntos derivados, né? Que nós estamos hoje, cada vez mais, precisando discutir isto. Conforme eu estava tratando antes com o Mauro, com o André, existem alguns livros que eu acho muito pertinentes da gente conhecer e lembrar sempre. Eu gosto muito de uma brochura do Kant, que se chama A Paz Perpétua. Já está aí com seus 300 anos de publicado e continua atual. É fácil de ver, é só googlar. A Paz Perpétua, Kant, baixa o PDF e a gente lê. Ali, e é um livro, inclusive, que o Norberto Bobbio gostava, ele citava várias vezes. Ali o Kant, com aquela lógica terrivelmente aprofundada, né? Ele desenvolve, ele fala de um projeto, de conselhos, para você construir uma relação saudável, pacificamente duradoura entre os povos. Daí o nome A Paz Perpétua. Nesse livro ele fala que o iluminismo, que foi a saída da história humana de sua infância, como ele diz, ela é marcada socialmente por uma nota bem interessante. Ele diz que foi quando o ser humano, como cidadão, como sujeito de direitos, ele passou a utilizar a sua própria razão em público. Isso é bem interessante. Isso é contrário àquela tutela do rei, do opressor, que diz o que você vai pensar, como é que tem que fazer, etc., se você não participa. Se você é chamado a participar do Estado como cidadão, você é chamado a se manifestar publicamente, você faz o uso da sua própria razão em público. e os negócios públicos, os assuntos do Estado, para você poder raciocinar sobre eles, eles têm que ser também publicizados. Ou seja, tudo o que for praticado pelo rei, pelo soberano, pelo gestor da coisa pública, que não for compatível com um princípio básico de publicidade, em princípio é injusto. Todas as ações relativas aos direitos de outra pessoa que não sejam compatíveis com a publicidade plena, em princípio é injusta. Porque eu estou negando àquela pessoa o uso da própria razão, já que ele não conhece os fatos, já que ele não tem acesso àquela informação básica. Nós estamos em uma época em que se aplica de maneira completamente torta a ideia de que o Estado precisa se defender de ataques como se a oposição não tivesse a legitimidade de fazer parte da tomada de decisão do Estado. como se o cidadão não pudesse saber por que aquela operação policial aconteceu daquele jeito, daquela maneira. Se ele não pudesse saber quanto é que ganha aquele gestor público, ou um promotor como eu, ou um juiz, ou qualquer outra pessoa que ganha dinheiro a partir dos impostos, ou quanto é que custou aquele contrato. Publicidade sempre. Existiriam duas exceções a esse princípio geral da publicidade. Na verdade, é uma só. você poderia garantir o sigilo daquelas situações, daquelas informações, das quais depende a própria existência do Estado. Digamos, uma situação de guerra. Eu não devo revelar que estou me preparando para fazer um ataque ao inimigo, etc., ou que existem espiões aqui ou acolá. Isso depende da própria existência daquele que está tomando conta daquela atuação. Fora isso, não. Você está fazendo uma investigação, todo o sigilo, inclusive, de uma quebra de sigilo bancário, telefônico, ele é sempre em termos. Ele, no final, ele é dado a conhecer daquela pessoa que, óbvio, que teve o seu sigilo quebrado. A informação que não interessa deve ser eliminada. O que é inerente àquela... A personalidade daquela pessoa que não interessa a um processo, a uma investigação, não pode ser veiculado. Inclusive, nós tivemos aqui no Brasil, né, tristemente, há alguns anos, todo mundo lembra, um episódio em que, muito equivocadamente, para dizer o mínimo, foi divulgado um trecho de uma escuta telefônica além do período legal sobre assunto que não estava sendo investigado em cima de pessoa que não poderia ser ali investigada. Se você ler a lei de interceptação telefônica, no artigo 10, você vai encontrar que existe um crime. e que a situação onde nós estamos começou com um crime e um desvio no uso do sigilo e no uso da publicidade, que são instrumentais e foram utilizadas, como eu falei antes, não como uma faca para dividir o pão, mas como um instrumento de quebra dos direitos e de manipulação, muito infelizmente. Existe a lei de acesso à informação, né, como todos nós conhecemos e os jornalistas, os jornalistas livres a quem eu presto homenagem, usam bastante. Infelizmente, é preciso que nós tenhamos uma lei de acesso à informação. Isso já está subentendido. Todos os assuntos do Estado devem ser públicos. a privacidade é do cidadão e não do gestor. A lei de acesso à informação, ela tem uma série de requisitos. Googlem também, quem tiver curiosidade, ela é muito interessante. Ela tem diversos requisitos que tratam das mídias atuais. Ela exige, por exemplo, que os portais das prefeituras, dos Estados, da União, não só contenham as informações, os contratos, os valores, as políticas públicas como elas estão sendo implementadas, mas que seja fácil de pesquisar, que qualquer pessoa consiga baixar os arquivos, as tabelas de maneira estruturada e fazer a sua própria pesquisa. E aqui já fica um toque para o debate posterior sobre como a publicidade, como o simples cumprimento da lei de acesso à informação, e ela foi inclusive turbinada ano passado pela lei da pandemia, a lei 797, a de 2020, que perdeu a validade agora em 31 de dezembro, que exigiu mais publicidade ainda. E é o que eu chamo de publicidade ativa. Os portais da transparência, eles não devem ser apenas diários oficiais eletrônicos, mostrando para você se um dia pensar em olhar. não, eles devem atrair o cidadão, que ele tenha a curiosidade que seja fácil, se possível, até divertido, você encontrar aqueles dados com os quais você irá conferir aquela fake news que estão utilizando, ou que dizem que foi utilizada pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente, por algum gestor público. e buscando a própria informação o cidadão de maneira simples, ah, mas o nosso interiorano, o nosso agricultor não tem acesso, ele mal mexe no celular, mas eu garanto que o filho dele sabe. Eu garanto que o netinho da senhora dona de casa que tem uma curiosidade de conferir, será que essa notícia aqui que eu vi no grupo da Igreja Verdade, a netinha dela consegue entrar no site de onde partiu aquela informação e conferir vovó, é, ou então vovó, não, estão mentindo para a senhora, saia desse grupo. E assim você combate a fake news com o instrumento da verdade buscada pela própria pessoa que se interessa na verdade, e não que está ouvindo de qualquer fonte e sendo assim alvo de manipulação. Nós temos em um outro polo a legislação sobre sigilo, né, são os dois lados, é claro que os direitos e deveres, né, eles têm como limite os outros direitos e deveres de outras pessoas, é preciso conviver em harmonia os princípios constitucionais uns com os outros. O Estado tem que se proteger, o exemplo que eu dei, uma guerra, espionagem, etc. Existe uma legislação sobre documentos sigilosos. Mas, vejam bem, quantas vezes o Brasil esteve em guerra mesmo? Nós estivemos em guerra declarada contra o eixo, lutando contra o nazifascismo. E hoje precisamos lutar contra o neonazifascismo, que coisa paradoxal. Eu tenho até orgulho de dizer que sou neto de um febiano que lutou contra aquilo ali. E já está dando nosso tempo? Quantas vezes você encontra uma situação existencial do próprio Estado, que ele precisa esconder algumas informações de toda a população? Isso deveria acontecer, amigos, o uso da legislação de sigilo, sigilo, por tantos anos, documento secreto, etc. Isso deveria acontecer uma vez na cada 100 anos. Deveria ser uma extrema exceção. Justifica-se no vácuo do princípio geral da publicidade. E se é um princípio geral, ele é que precisa ser aplicado e a exceção tem que ser muito bem justificada. Não abusada, que é o que se encontra hoje em dia nos noticiosos e nos diários oficiais. um abuso do sigilo. E aqui, só para encerrar minha fala, novamente retornando e homenageando a imprensa livre. O repórter a repórter investigativos tem um papel essencial como agência da cidadania. O seu próprio trabalho cobra e denuncia as violações primeiro à publicidade, que impede que o cidadão, como eu falei, exerça a sua razão. E modulando até que ponto o gestor pode utilizar, pode valer-se de algum tipo de sigilo. Por quê? É com a cobrança e a denúncia da imprensa firme, que não se acovada quando alguém sai xingando, que o direito permanece. Nós vemos que se você não luta pelo seu direito, alguém vai lá e toma. Portanto, eu encerro aqui a minha fala com esta exortação e a terceira homenagem a todos os profissionais da imprensa. Laís, sou obediente, encerrei aqui. Obrigada, Elgada. Obrigada, Elgada. Obrigada, Elgada. Obrigada, Elgada. Obrigada, Elgada. Obrigada, Elgada. André, pode ir. Eu estou com um problema aqui no áudio, mas, gente, o André, ele vai exemplificar um pouco o que o Hélder acabou de falar com exemplos em relação ao que ele está trabalhando. Então, é isso. Fique à vontade, Hélder. Hélder, não. É o André. Obrigado, Laís. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite para participar junto com os queridos Hélder e Mauro dessa live. Uma alegria estar aqui com vocês. e obrigado, Hélder, pela explanação que você faz, que você mergulha fundo nesse tema. Conforme a gente até tinha conversado antes, preparando um pouco a nossa exposição, eu queria trazer dois casos concretos. Nós temos vários e, mais recentemente, infelizmente, têm sido muitos os exemplos de mau uso do sigilo e de restrições que, conforme nós conversamos e eu vou defender aqui, são restrições indevidas, injustificadas, inconstitucionais ao direito de acesso à informação. E eu vou trazer a partir de uma perspectiva da atuação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, órgão onde eu trabalho. O primeiro caso ocorreu em 2018. E eu gostaria de lembrar às senhoras e senhores que, em 2018, o governo federal, no início de 2018, decretou uma intervenção federal na área de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Portanto, todo o comando da segurança pública passou a ficar sob o controle do governo federal e foi uma intervenção federal de caráter militar, uma vez que todos os interventores eram membros das forças armadas. então, o interventor, o chefe da segurança pública e o comando então passou às forças armadas. E com o emprego, inclusive, de soldados, do aparato militar na segurança pública do Rio de Janeiro. Acontece que, se não me engano, em junho de 2018, numa grande operação que foi feita numa favela é o complexo da Penha, aqui no Rio de Janeiro, sete jovens foram presos e, ao invés de terem sido imediatamente apresentados na audiência de custódia, como manda a lei, eles foram levados para um quartel do exército na Vila Militar em Deodoro. Ao chegar nesse quartel, foram levados para uma sala vermelha, conforme eles relatam, e foram torturados por quase 12 horas. Então, ao invés de terem sido imediatamente apresentados, eles foram torturados e, até um aspecto, segundo o relato desses rapazes, foram torturados, não se buscava nenhuma grande informação, foram simplesmente torturados. Depois foram apresentados na audiência de custódia, chegando na audiência de custódia, os defensores que os atenderam perceberam os sinais da tortura, a própria juíza também, então foi determinado que se tomasse providências para apurar aqui. Bem, esse foi um caso interessante, um caso trágico, mas, de certo modo, importante, porque, pela primeira vez, o Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, e, creio, foi a primeira vez que o Brasil adotou o Protocolo de Istambul para apuração e documentação de um caso de tortura. O Protocolo de Istambul é um manual das Nações Unidas que orienta como fazer a investigação e a documentação de casos de tortura, e foi aplicado aqui, inclusive, com apoio de peritos internacionais, e, efetivamente, concluiu-se que as marcas no corpo das vítimas e os seus relatos eram muito consistentes com a prática de tortura. Essas pessoas, esses jovens, eles estavam sendo processados tanto na justiça estadual pelo crime de tráfico como na justiça militar, porque, com uma alteração recente que nós deploramos, inclusive, permite que civis sejam processados na justiça militar, o que nós entendemos absolutamente inconstitucional. então, eles tinham esses dois processos, eles foram absolvidos da justiça estadual, dos crimes de tráfico de droga, mas, até hoje, persistem sendo processados pelo crime de tentativa de homicídio na justiça militar. Mas, o que é muito triste nesse caso, é que, na justiça militar, deveriam tramitar dois processos. Bem, esse processo sobre a alegada tentativa de homicídio contra eles, que eles chegaram a ser absolvidos pela juíza militar, mas, depois, a decisão foi reformada, e deveria ser apurada o crime de tortura praticado pelos agentes públicos contra eles. No entanto, nós não temos nenhuma informação sobre a apuração desse crime. Foi instaurado, desde 2018, um inquérito penal militar para apuração desses supostos crimes, porém, nenhuma informação nos é dada a respeito do andamento desse inquérito. Nós já vamos para três anos de tramitação do inquérito, praticamente, sem que tenha nenhuma transparência, e todas as vezes que nós, da Defensoria Pública, ou órgãos da imprensa, pedem algum tipo de informação, o Ministério Público militar não responde, ou, quando responde, diz que o inquérito está sob sigilo, não havendo nenhuma razão para esse sigilo. na verdade, o que nos parece é que é apenas uma estratégia para não revelar que não está havendo investigação nenhuma. Então, isso é um caso bastante grave, bastante sério, o que se foi relatado que as pessoas foram levadas para um portão e lá foram procuradas. É um caso de extrema gravidade e que se reveste de total opacidade. Esse é um caso. O outro caso é um caso mais recente que eu acredito que esteja na memória de todos vocês aqui. Ocorreu agora em maio passado, foi a chacina do Jacarezinho, uma grande operação policial conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. Foi realizada na favela do Jacarezinho e nessa favela, nessa operação, nós tivemos um saldo de várias pessoas que foram mortas em circunstâncias que precisam ser apuradas. De acordo com relatos de moradores e de acordo com as próprias perícias preliminares que estão sendo feitas e que embasam, que dão, de certo modo, já razão para muitos desses relatos, é possível que pessoas tenham sido executadas. E a Defensoria Pública pediu informações, a imprensa pediu informações sobre essa operação e, mais uma vez, repetiu-se aquilo que eu contei no primeiro caso, a Polícia Civil do Rio de Janeiro decretou um sigilo de cinco anos para todas as operações policiais realizadas após junho do ano passado. E o que é curioso, por que junho do ano passado? Porque, em junho do ano passado, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, ele, por assim dizer, deu uma liminar determinando a segurança pública do Rio de Janeiro que fosse muito cautelosa na condução de operações policiais em favelas. Porque, num contexto de pandemia onde todas as pessoas estão ou deveriam estar confinadas em casa guardando isolamento social, os efeitos de uma operação que tem muitas vezes uma letalidade bastante grande, o Rio de Janeiro tem uma letalidade policial muito alta no Brasil como um todo, ainda mais nefastos. Por isso, o Supremo Tribunal Federal, por isso e por outras razões, o Supremo Tribunal Federal determinou que durante o período de pandemia as operações policiais em favelas não deveriam ser feitas à exceção de casos realmente excepcionais que deveriam ser justificados. E não se encontrou uma justificação sólida para essa operação, pelo menos até agora, a meu juízo, uma justificação sólida para a realização dessa operação. Mas, o que a Polícia Civil faz é se valer desse mecanismo de um sigilo, a meu ver, não justificado, para que não se possa realmente apurar se a operação deveria ter sido feita ou não, se houve equívocos ou não, se houve excessos ou não. Então, esse tema da transparência, ele é um tema da maior importância, porque ele está ligado a várias áreas, a gestão pública, a temas relacionados à corrupção, sem dúvida, a vários aspectos na administração pública, sobretudo, mas também muito relacionado à proteção e à defesa dos direitos humanos. Esses dois casos que eu citei aqui, poderia citar outros, mas eu gostaria de enfatizar esses dois casos, casos de grande repercussão, onde o sigilo, de maneira, a nossa Constituição Federal, ele está sendo oposto. É importante até dizer que foi ajuizada uma ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal, recentemente, justamente para discutir essa decretação do sigilo de cinco anos pela Polícia Civil, no caso das operações realizadas nesse contexto de pandemia, eu acho que será um debate de altíssimo nível que será travado pelo Supremo Tribunal Federal sobre sigilo, sobre segurança pública e direitos humanos. eu acho que com isso eu acho que com isso eu encerro um pouco a minha exploração e acho que passa para os debates. Claro, a gente tem um debate que agora queremos todos ouvir a lição do nosso querido mestre, nosso grande professor, Mauro Menezes, da A.J. Estou com um problema aqui, problema aqui. O microfone. Mauro, pode seguir. Pois não, Laís, eu agradeço, agradeço o convite dos jornalistas livres e cumprimento a todos os seguidores e integrantes dos jornalistas livres que acompanham essa live. Quero cumprimentar aqui os advogados e advogadas públicos pela democracia que também promovem esse evento. A minha associação brasileira de juristas pela democracia que também é integrada pelos meus colegas aqui de bancada. Quero também saudar os jornalistas ou melhor dizendo o coletivo Transforma MP tem feito um trabalho essencial no resgate das linhas essenciais de atuação dessa instituição importante que é o Ministério Público. que tem sofrido por algumas condutas desviantes uma percepção muitas vezes equivocada da sua natureza e o Transforma MP tem sido um agente eficaz no resgate do compromisso constitucional do Ministério Público que é essencial em nossa democracia. agradeço a todos e em especial as palavras carinhosas do André Castro que é um defensor público que admiro que tem feito um trabalho extraordinário aliás a Defensoria Pública do Rio de Janeiro como também da minha Bahia e em outros lugares tem ressaltado a sua importância institucional nesse momento nós temos percebido quando o autoritarismo se agiganta a Defensoria Pública tem sido de fato um instrumento essencial a esse combate do autoritarismo em nosso país. agradeço e vou procurar abordar o tema aqui da transparência nas gestões públicas e eu inicio dizendo que nós vivemos uma crise constitucional o nosso Estado constitucional está em crise porque de uma forma paradoxal um governo que foi democraticamente eleito embora a eleição tenha padecido de vícios nós sabemos fake news manipulações interferência judiciária às vésperas da eleição para fazer com que o resultado fosse distinto nós sabemos e já denunciamos tudo isso mas de uma forma ou de outra houve um processo eleitoral e esse governo que foi foi resultado da votação majoritária em nosso país é um governo que atenta e afronta cotidianamente a Constituição Federal então nós temos aí uma situação de crise porque o governo democraticamente eleito embora o processo eleitoral seja bastante discutível atenta e colide com diretrizes constitucionais mas isso não nos causa surpresa porque desde a campanha eleitoral e mesmo na trajetória política lastimável do presidente da república nós percebemos que estamos diante de um governo cujas origens se encontram nas sombras marginais dos porões da ditadura e isso tem uma conexão muito significativa com o nosso tema porque nada há de mais opaco mais sombrio mais obscuro e cruel do que o porão da tortura na ditadura militar e todos sabemos que o atual presidente da república sempre se revelou um admirador e na verdade alguém que em seus delírios sempre aspirou como maior idolatria aqueles que protagonizaram o que houve de mais sujo no período mais deplorável de nossa história que foi a ditadura militar então não admira que a transparência tenha sofrido um duro golpe porque a essência do porão é ser obscura é ser opaca é produzir algo que necessite ser escondido e que revele os desvios mais pervertidos da natureza humana essa é a tortura a tortura que tanto gera satisfação numa personalidade deformada como a do nosso presidente do presidente da república do brasil então nós temos uma situação de crise e eu diria que essa crise ela entrelaça algo que muitas vezes nós temos dúvidas se democracia e república são ou não são conciliáveis e e a demonstração de que uma crise republicana interfere na democracia é o que vemos nos dias atuais os pilares da república a distinção entre público e privado respeito a coisa pública isso tudo tem sido tergiversado com a noção enganosa de que deva haver um vale tudo e uma privacidade a ser resguardada em pessoas que estão no exercício de funções públicas quem está no exercício de funções públicas tem que prestar contas e não recorrer a uma privacidade que é própria de quem está nos negócios e na vida privada então esses sigilos a que se refere o André toda essa opacidade denunciada pelo Helder eu me considero aqui muitíssimo bem acompanhado na mesa porque os colegas trouxeram elementos fundamentais à nossa discussão tudo isso é sinal de que a própria noção de público está sendo destroçada e outro engano que se procura infundir é de que o público é necessariamente o estatal e o estatal é um poder todo poderoso que emana de uma eleição de presidente da república e não é possível que nós assim consideremos o poder presidencial o poder governamental depende do ajustamento aos parâmetros normativos legais e sobretudo constitucionais então não havendo prestação de contas como não tenha havido não é possível conter os abusos de poder e esses abusos chegam aos seus extratos mais odiosos como citado pelo André é a violência policial que agora se considera excluída de qualquer controle e que enxerga instituições valorosas e ciosas de seu papel como uma defensoria pública como se fossem instituições inimigas do exercício das funções policiais e judiciais de Estado essa deformação toda foi fomentada em nosso país pelos abusos glorificados da operação Lava Jato a operação Lava Jato aproximou a esfera judicial e a função acusatória do MP em uma atitude meramente policialesca destituída de qualquer controle então isso levou a uma completa deformação do sistema de justiça a permissão de que a polícia exercite abusos e considere que esses abusos não podem ser sequer sindicados como se intentou na lei na chamada lei anticrime felizmente houve ali contenções parlamentares que evitaram que essa cultura autoritária chegasse às suas últimas consequências então nesse sentido a lei de acesso à informação que é uma garantia democrática para o exercício das liberdades de expressão de imprensa e assim por diante é uma lei que está também sob ataque que se encontra em crise e que é invocada justamente naquilo que seria excepcionalíssimo como disse Helder que são os casos de sigilo ou de reserva de documentos que realmente são situações excepcionais e sempre impostas com muito critério o que é que isso dá margem e aí eu já me aproximo para o final o autoritarismo sempre está associado à corrupção porque ali existem interesses que terminam prevalecendo aos interesses públicos e são interesses pessoais partidários privados que entram em conflito com o interesse público de quem exercita um cargo público e aí sim a corrupção ela se torna absolutamente predominante como nós estamos agora assistindo no caso das vacinas no Ministério da Saúde um governo que se acha acima do bem e do mal e não admite sequer ser questionado pela imprensa que não admite prestar contas é um governo necessariamente corrupto e em pouco tempo nós veremos que essa corrupção ela provavelmente terá sido maior do que em qualquer outro momento da história brasileira então nós estamos aqui para revalorizar a noção de transparência para reivindicar reivindicar que nós sim que defendemos a democracia que defendemos a constituição que somos contra os abusos do sistema de justiça os abusos policiais nós defendemos a integridade a ética nós defendemos a transparência de acordo com a constituição quem defende esses valores de ética e de combate à corrupção na base dos excessos dos abusos na verdade subverte a defesa da constituição subverte a ética pública subverte a transparência fomenta um comportamento avesso à integridade então nós estamos aqui reunidos e eu muitíssimo bem acompanhado e agradeço essa oportunidade privilegiada para dizer que defensoria pública ministério público e nós que fizemos parte do sistema de ética nós que somos defensores do direito de defesa da presunção da inocência das garantias constitucionais estamos unidos para virar essa página sombria da história brasileira e reconstituir um sistema que privilegie a transparência a integridade e a ética pública em nosso país muito obrigado Obrigada Mauro gente antes da gente passar para para o debate eu gostaria de fazer algumas questões algumas questões bem breves em relação à fala de vocês então primeiro eu gostaria de falar em relação à fala de perguntar para você Helder que a gente tem novas leis agora com a questão do Covid e aí eu queria saber como é que essas leis elas deveriam afetar a questão da transparência como que elas deveriam melhorar agora em relação a essas novas leis do para o Covid e tal que foram feitas é isso e também é a segunda questão na verdade eu vou fazer as questões para todo mundo porque aí vocês já podem ir direto tudo bem aí a segunda questão é como combater fake news com transparência né então mais essa parte prática mesmo como como que a gente combate o fake news com transparência o que que existe na lei para se combater né para se combater as fake news isso eu acho que seria tanto para o Helder quanto para o Mauro e André eu queria te perguntar em relação a a justiça militar né você disse que eles não Mauro não André André eu gostaria de perguntar em relação a questão da justiça militar como é que ele como por que que eles conseguem esses casos que não deveriam ir para a justiça militar por que que eles conseguem que esses casos vão para a justiça militar né permaneçam na justiça militar e existe algum mecanismo para evitar que isso seja feito é isso e e também como assim por que que eles não por que que eles não seguem esses protocolos ciais por que que a justiça a justiça militar parece que não segue os mesmos protocolos da da justiça civil é isso é real ou não eu gostaria de saber em respeito a isso também é e também ainda para você André é se existe algum por exemplo você disse que não é possível que essas informações algumas das informações em relação ao caso do Jacarezinho né eles não disponibilizaram as informações existe algum mecanismo algum órgão a que vocês possam recorrer é para conseguir essas informações tendo em conta que vocês já são já são um órgão em que as pessoas já deveriam recorrer né para conseguir essas informações eles não estão dando essas informações então não sei existe algum órgão internacional a que vocês poderiam recorrer para conseguir isso para conseguir essas informações informações, né, e em relação, a terceira questão, em relação à fala do Mauro, né, eu gostaria de perguntar em relação à noção do público estar sendo destroçado, que você falou, então, se você quiser trazer alguns exemplos, né, em relação a esse público estar sendo destroçado, alguns exemplos, talvez, políticos, não sei, é isso, gente, foram essas as questões que eu pensei aqui, e, na verdade, tem uma última aqui, para vocês todos também, talvez mais para você, Helder, o que exatamente diz a lei da transparência, né, e quais que são esses limites legais da lei da transparência, e para você, Mauro, esses limites, eles estão sendo seguidos, esses limites em relação à lei da transparência, eles estão sendo seguidos? É isso, gente, é, então, eu acho que talvez, para facilitar, talvez seja mais fácil a gente começar pela ordem mesmo, né, pela ordem que a gente estava fazendo, a ordem que a gente tinha anteriormente, né, então, Helder, se você puder começar, depois o André, depois o Mauro. Ah, tá, é, como a gente fala aqui no Ceará, né, é para falar só dessa besteirinha, minha filha, é muita coisa, né, a, a, é bacana uma conversa com essa, com, com gente bacana, começando por ti, Laís, a, a, que a cabeça da gente fica a mil e a gente aprende cada vez mais com a própria relação entre um assunto e outro, né, a gente falando aqui, eu lembrei até, falando de, 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 a, a a lei de informação, olha, coerente com o que eu falei, tá, googlem, olhem o instrumento que está na frente de cada pessoa que está assistindo essa live, ao vivo, ou que verá depois gravada, se você, se você, é, 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 googlar, lei de informação ou lei do sigilo, você cai na mesma lei, a lei é, 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 12, é, 12 e 27 isso, perdão, 12, 5, 2, 7, 12, 527, não precisa decorar o número, google o que você encontra, e lá você vai encontrar no próprio artigo terceiro dela que ela deve proteger a informação e cuidar do sigilo limitado como exceção, e ela dá lá pra baixo dela, lá no artigo 23, os casos em que a considera, como eu falei, né, coerentemente, lá com, 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 com a, a, o Kant, citado por Roberto Bobbio, os casos em que seriam essenciais para a proteção do Estado e da sociedade, em que seria viável haver sigilo, haver um documento é, 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 graduado como reservado, sigiloso, etc, né, são três níveis de sigilo, né, cinco anos, 25 anos, 10 anos, coisa assim. Foi bem, a, quando não é uma situação, por exemplo, segurança do presidente da república, foi anunciado, ele sofreu um atentado terrorista, e você coloca em sigilo a agenda dele. É lógico que você não vai sair avisando para aquele inimigo externo, para ele jogar uma bomba no local onde o presidente vai passar, quando ele anuncia a sua agenda. Vejam qual é a agenda do nosso presidente, é a coisa mais pública possível, inclusive contra os decretos de isolamento. Para que sigilo? Então tem que ser justificado, e esses questionamentos, ações de inconstitucionalidade, recursos mesmo, você pode ingressar com o habeas corpus, você pode ingressar com o serial até o mandato de segurança, inclusive, contra uma classificação errada, é, 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 abusiva de um documento como sigiloso, isso tem que ser levado ao judiciário e denunciado publicamente. No judiciário, vejam como é lógico, né? O juiz, para dizer se foi certo ou não aquela decretação, aquela decretação de sigilo, ele tem que saber dar informação sigilosa. Então, para o juiz exercer o seu raciocínio, ele tem que ter acesso à informação, a mesmíssima coisa que há trezentos anos, o livro que nós estamos falando aqui dizia, o cidadão, para exercer a sua cidadania, a sua razão, ele tem que ter acesso às informações. Então, é, é, tem que haver esse questionamento e eu até aproveito que vou estar falando mais para o, para o Mauro, é, quem, os mais velhos, né? Hão de reconhecer aqui essa blusa, né? Eu não estou aqui vestido de promotor de justiça, né? A, a, você vê lá que o, o caráter do nosso Transforma MP como associação nacional dos membros do Ministério Público, de todos os ramos compromissados com a Constituição, como garantista dos direitos humanos e do Estado Democrático e Direito, nós procuramos também cuidar dessa memória aqui, personagens do Enfio, que eram, que saiu muito no Pasquim, grande veículo, o último a resistir à ditadura militar de 64, aqui está escrito luta, isso aqui é um resumo de imprensa, liberdade, luta pelos direitos, o Rudolf von Jering, alemão, jurista, escreveu livro, luta, luta, luta pelo direito, não é novidade, gente, se você não defender o seu direito, alguém vai lá e toma, não é só no tribunal, não é só na vara que você entra com pedido, etc, a formação da cultura, através da disputa saudável e democrática, ela influi na tomada de decisão, na própria mudança da legislação e simplesmente o aconselho que eu dou, gente, googlem, vejam a lei da informação e você encontra e Mauro, você também pode lembrar também, estava falando antes do Pasquim, você falou de corrupção, como a corrupção viceja nas ditaduras, eu sempre lembro, isso foi reconhecido oficialmente já, pela Comissão da Verdade, estava documentado, o caso daquele diplomata, era embaixador, era consul, algo assim, do Brasil, no Paraguai, no tempo da construção da hidrelétrica de Itaipu, ele denunciou o superfaturamento de Itaipu, no tempo da ditadura militar e da ditadura militar paraguaia também, daquele pedófilo, né, acho que era o Strauss, né, inclusive, um monstro, e o diplomata José Jobim foi torturado e morto pela ditadura, um diplomata, e imaginem o custo dessa corrupção naquela época, em plena ditadura militar, que você só vai saber uma geração depois, o que mantiveram em sigilo. Gente, eu lembro outra coisa dessa brainstorm aqui, é falando de decoro parlamentar, né, tem até um fundamento bíblico, Mateus 12 e Marcos também, não sei aonde, eles falam que um reino, uma cidade, uma família que se divide contra si mesmo, irá necessariamente ruir, irá ser destruída. Imagine um parlamentar, uma pessoa que é eleita democraticamente e que fala a vida inteira contra a democracia, fala a vida inteira contra eleição, e o parlamento permite isso, é um reino, é uma família, é uma casa que está dividindo-se contra si mesma e que está procurando a própria ruína. Isso deveria ter sido extirpado da nossa vida democrática por um processo de apuração, de violação do decoro parlamentar e não poderíamos estar, não deveríamos estar numa situação dessa, caso essa legislação fosse aplicada. Então, gente, já falei demais, só para não esquecer, tá? Está nesse momento acontecendo a Assembleia do Fórum Social Mundial. O Fórum Social Mundial, googlem também, usem os instrumentos que estão nas suas mãos. O Fórum Social Mundial já acontece há mais de 20 anos, anos, especialmente no Brasil, mas já em outros países, e é um instrumento, é um veículo da organização popular, este ano, deverá acontecer no primeiro semestre do ano que vem, com o tema justiça e democracia. Tem tudo a ver, se você não sabe, ah, o que é que eu posso fazer? Eu sou estudante de direitos, o que é que eu poderia fazer? Milite no seu centro acadêmico, inscreva-se para ajudar na organização do Fórum Social Mundial, que nós iremos todos aprender juntos e dar as mãos para reconstruir a democracia nesse país. Já falei demais, vamos pra frente. O André? Oi, Alder. Sim, André, se puder seguir. Perfeito, eu concordo muito com a panela. Eu até, sobre o tema das fake news, das mentiras propaladas na internet, em redes sociais, gostaria de lembrar, a internet, e aí vou usar uma frase que você nos ensinou hoje aqui, que é muito boa, né? É uma metáfora da faca, né? Então, a faca pode servir para cortar o pão ou para afastar os famintos, né? A internet é a mesma coisa, ela é uma ferramenta que ela, por um lado, ela democratiza enormemente o acesso à informação e favorece muito a transparência, mas, por outro lado, ela também tem se mostrado terrível na disseminação de mentiras e na própria manipulação da opinião de uma maneira nunca vista, porque ela consegue identificar exatamente quem você é, o que você pensa, quais são as suas inclinações, suas preferências e fazer uma propaganda muito direcionada para que você acredite naquela, naquela mentira, né? Então, e tantas outras possibilidades que eles têm encontrado para um uso negativo da internet, das redes sociais, dessas novas tecnologias, né? E, enfim, esse é um tema muito difícil, importante para a gente debater sempre. Eu acredito muito fortemente no papel da educação, então, na educação social, para que, muito menos do que criminalização, as pessoas possam ter ferramentas, possam ter a ideia de que a internet é excelente para você ter acesso à informação, mas também é um terreno muito perigoso e saber como tomar cuidado com essas informações todas que nós recebemos a todo instante. Então, a educação da sociedade, a educação dos usuários, das redes sociais, da internet, é muito importante, com, claro, mecanismos públicos fortalecendo a intensa para que possa fazer a checagem de informações mentirosas e divulgar isso o mais rapidamente possível. E também, outra questão muito importante, é o debate sobre a lei geral de proteção de dados, né? Uma lei relativamente recente aqui no Brasil, em implantação, mas com um potencial enorme para a proteção de todos nós, porque há essa combinação das fake news com o acesso aos nossos dados, né? Para que essas informações nos cheguem de uma maneira virtuada, mas muito poderosa, com essa possibilidade de forte manipulação da opinião de todos nós. Um tema da maior importância, que nos une a toda a sociedade, mas que tem realmente uma relevância muito grande no papel do jornalismo profissional, o jornalismo profissional se destaca ainda mais nessa função de combate à fake news. E sobre duas perguntas que você fez, a justiça militar, por que a justiça militar pode julgar civis? Não deveria. A justiça militar é para julgar militares em questões específicas de militares, né? Como regra, é a justiça civil que julga a todos nós e principalmente civis, então isso não poderia. Isso tem acontecido por que, e substancialmente por que, em 2017, foi aprovada uma lei que é a lei 13.491, que ela modifica a competência da justiça militar, ampliando e aí sim permitindo que civis passem a ser julgados na justiça militar. Esse movimento, não, essa lei não vem de uma forma isolada, ela é um crescente, ela era uma demanda já antiga, que se intensificou muito a partir do uso das GLOs, né? A garantia da lei e da ordem, que é uma previsão constitucional, que nos últimos 20 anos passou a ser bastante utilizada em várias situações de comoção, por exemplo, nas Olimpíadas, Copa do Mundo e tantos outros exemplos, né? De emprego das Forças Armadas, na segurança pública, e aí os militares dizem, eu só quero entrar na segurança pública se eu tiver garantias de que eu não vá ser processado depois por problemas que ocorram. Caminha muito junto com aquela ideia das excludentes de licitude, que foram, são muito defendidas por esse governo e foram bastante defendidas naquele pacote anticrime apresentado pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Existiu o dente de licitude para que agentes de segurança pública tivessem o mínimo de complice, o mínimo de responsabilidade nos eventuais excessos praticados. Um tema também de grande complexidade, mas ele vem nessa, nesse caminho. Então, essa lei é uma lei que protege a atuação dos militares e mais do que isso, parte para a ofensiva, trazendo civis para serem julgados na justiça militar, que muitas vezes se revela bastante corporativa e acho que o caso que eu trouxe aqui no início é muito paradigmático, porque os civis, o processo caminha numa velocidade incrível, inclusive sendo absolvidos, né? A Corte Superior reformou a decisão para que eles continuassem sendo processados, mas já em relação à apuração do caso dos militares, sequer o inquérito avança e cheio de sigilo, né? Então, esse é um tema muito importante para ser debatido e há duas adinhas no Supremo Tribunal Federal. A nossa expectativa é que o Supremo enfrente esse tema e dê um delineamento constitucional para essa matéria. Como eu disse, o nosso entendimento é de que essa lei é manifestamente inconstitucional, ela viola a nossa Constituição, ela viola os tratados internacionais que o Brasil faz parte, a dele, o subscreveu, e ela viola uma própria cultura republicana e democrática do sentido da justiça e do escopo muito limitado que deve ser usado para a justiça militar. E ainda com relação a como enfrentar os sigilos, né? Como se decreta sigilos nesses casos. Bem, nós temos usado as ferramentas judiciais que estão ao nosso alcance. São os mandados de segurança, a ação do Supremo Tribunal Federal, como eu falei, sobre o caso do sigilo que foi decretado em relação às operações policiais desde junho do ano passado pela segurança pública no Rio de Janeiro. Há uma ação de descumprimento de preceito fundamental, ajuizado por partido político PSB e também apoiada por várias entidades, o Supremo Tribunal Federal. Há outras matérias sobre o tema no Supremo Tribunal Federal e, mais uma vez, esse é um outro tema de enorme complexidade que se espera que o Supremo dê também os seus necessários delineamentos. Isso pode virar um caso internacional? No futuro pode, mas, claro, até uma ideia geral de um esgotamento da matéria em âmbito interno, essa matéria está no Supremo e nós acreditamos que o Supremo vai enfrentá-la em um momento oportuno e breve, tratando disso, porque é até importante ressaltar, né? Esses casos, nós temos percebido, tem aumentado bastante para situações que beiram, com todo respeito, beiram ridículo, como, por exemplo, um processo disciplinar administrativo contra ex-ministro de Estado ser decretado sigilo de 100 anos. 100 anos é o máximo, é uma coisa que já parece que é escasa, de tão mau uso, de tão abusivo, que é o uso dos sigilos na construção de uma opacidade totalmente incabível. Laís, é contigo, eu acho que, mas eu também posso passar a bola mais uma vez. Eu posso passar a bola, eu posso. É, Laís pode... Quer falar, Laís? Eu só queria falar mesmo para tentar, que já tinha passado bastante do tempo, era só isso mesmo, para você poder prosseguir, Mauro. Eu vou procurar responder as perguntas e me engajar no debate que foi trazido aí por Hélder e André. Creio que nós temos aqui realmente pontos de vista coincidentes e complementares e nós temos que reverenciar aí o trabalho de quem, como é o caso aí da Defensoria Pública, não podemos deixar de mencionar o caso recente da chacina do Jacarezinho, o esforço da Defensoria Pública de preservar as evidências e, portanto, fazer com que não houvesse ali o apagamento daquilo que foi um episódio trágico de violência. Então, é algo que, como eu disse um pouco antes, traduz o trabalho em defesa da transparência nas condições mais extremas possíveis e eu realmente tiro o meu chapéu aqui para a coragem dos defensores públicos que têm procurado impedir que o trabalho, muitas vezes, abusivo da polícia no que concerne a esse tipo de operação fique relegado à obscuridade e a sociedade precisa enfrentar essa chaga de ter ocorrido algo do gênero que não é uma novidade em nosso país. não sei se o André, ele está atento, né? Perdão, imaginei que tivesse travado. Respondendo as perguntas, então... Agradeço muito a gentileza das suas palavras e o apoio que nós sabemos que sempre temos de vocês e de todos aqui, em nome dos colegas que estão atuando diretamente nesse caso. Muito obrigado, Mauro. Nada, André. Eu não poderia deixar de mencionar que o grupo Prerrogativas, do qual fazemos parte, tem sido aí um microcosmo de defesa permanente das prerrogativas da defensoria e da defesa, de um modo geral, e de contenção desse autêntico genocídio que acomete as populações pretas e pobres em nosso país. Mas, respondendo às perguntas que foram trazidas por Laís, essa relação entre fake news e transparência, achei muito pertinente a indagação e não admira que advém aí dos jornalistas livres que são profissionais de comunicação que nutrem uma visão crítica a respeito do processo de comunicação numa sociedade em que a informação muitas vezes está oligopolizada e manipulada por interesses que não são os interesses dos jornalistas, terminam sendo os interesses das elites e das elites dominantes e do grande capital, infelizmente. Então, essa distinção e esse discernimento da questão fake news versus transparência é fundamental. E eu preciso dizer que a defesa das fake news a partir de uma noção absolutamente distorcida do que seja liberdade de expressão não é, não tem base constitucional. A liberdade de expressão constitucional, ela não acoberta, não pode acobertar, nem legitimar, muito menos, informações falsas voltadas a objetivos confissáveis, que fomentem a desinformação na verdade, que fomentem o engano das pessoas e também permitam que a própria expressão mais relevante da opinião pública, que é o voto, termine sendo contaminado por esse tipo de atitude manipuladora. Então, fake news, ela não pode ser sufragada ou sustentada ou respaldada pelo princípio da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela admite e permite a variedade de opiniões, aí sim, não se pode condicionar as opiniões, mas no que concerne a legitimidade das informações, informações ilegítimas, mentirosas, deliberadamente apresentadas com o intuito de ludibriar as pessoas, isso não constitui liberdade de expressão. Então, aí sim, nós temos que dizer que fake news não é algo que esteja em harmonia com transparência. Transparência sempre é um conceito que sempre está associado à noção de legitimidade. Muito bem. Outra pergunta que você faz, essa usurpação do público no momento atual em nosso país, o esvaziamento da noção de publicidade, de república, de contenção do público, do privado em relação ao público, você me pediu exemplos e eu traria aqui três exemplos. O primeiro exemplo é algo que vem desde o início do governo, chamado gabinete do ódio. O gabinete do ódio vem a ser uma instância clandestina que está presente territorialmente no principal eixo de poder do nosso país, que é o Palácio do Planalto. E não se pode admitir que alguém esteja trabalhando ou exercendo atividades no Palácio do Planalto sem que seja vinculado a um cargo submetido ao controle das esferas relacionadas com controle ético, com controle legal, aí o Ministério Público, o Tribunal de Contas, todas as instâncias, a CGU, a Comissão de Ética Pública, que, portanto, são capazes de fazer com que aqueles que estão ali no Palácio do Planalto, emanando o poder mais representativo da esfera governamental executiva em nosso país, não façam isso sem limites, não façam isso para defender interesses partidários, políticos pessoais, sem que haja um controle efetivo e que a lei se imponha ao comportamento e às atividades deles. Então, o gabinete do ódio foi essa instância que todos sabemos que existe, cujo protagonista é um vereador da cidade do Rio de Janeiro, que não tem cargo do governo federal, mas ali comanda uma instância clandestina e a clandestinidade em si, ela já é uma violação da publicidade. Quando a gente fala público, a gente fala daquilo que tem que ser conhecido por todos. O que é da natureza estatal, salvo aquilo, como lembrou Helder, que diga respeito a altas questões de segurança nacional, tudo isso tem que ser absolutamente transparente. Então, o gabinete do ódio, desde o início do governo, está lá, continua funcionando, se reconduz a um oráculo absolutamente delirante que mora nos Estados Unidos e que impõe os seus caprichos, no sentido de fazer com que determinado tipo de delírio ideológico, determinado tipo de paranoia política se imponha nas diretrizes de governo. Outro exemplo que eu trago, o chamado gabinete paralelo, que serviu para boicotar, sabotar, subtrair as políticas de saúde pública, no contexto da pandemia, orientadas pelas instâncias científicas e pelos organismos internacionais e nacionais de respaldo médico, aquilo que seria, deveria ter sido implementado para prevenir a ocorrência de mais de 500 mil mortes em nosso país. Esse gabinete paralelo, ele fomentou mentiras, ele fomentou enganos, que fossem ministrados remédios sem eficácia controlada, combateu o uso de máscara facial, combateu a prevenção das aglomerações que todos sabemos, mundo afora, que é o principal veículo de transmissão descontrolada do vírus e o Brasil está aí nessa situação absolutamente trágica. Então, é um outro exemplo, porque o gabinete paralelo com aqueles médicos que iam lá alcançar o Palácio, aconselhar o presidente da República a boicotar as políticas de saúde que alguns tentavam implementar na área técnica do governo, sobretudo, foi, portanto, uma instância completamente alheia ao público, portanto, uma instância destituída dos mecanismos de controle. E, por fim, vou dar um exemplo pontual que foi noticiado pela Globo, inclusive, o filho do presidente da República, um dos filhos, talvez o mais novo, eu creio que é o mais novo, fez reuniões com o ministro do desenvolvimento econômico, penso, o ministro Rogério Marinho, admitiu a presença desse rapaz que levou como lobista interessados na celebração de um contrato. E, quando isso foi divulgado pela imprensa, por vocês jornalistas, a resposta é que ele estava ali como ouvinte, ou seja, uma figura completamente anômala, uma anomalia, a presença de um familiar do presidente da República praticando, evidentemente, um ato que pode ser tido como um ato transgressivo à transparência e bastante assemelhado a iniciativas que estão à margem da lei. Então, eu trago esses três exemplos e arremato dizendo, portanto, que em todas as esferas da política pública em nosso país, atualmente, nós vemos aí um esforço no sentido de fazer com que aqueles que sustentam essas políticas desatinadas do governo Bolsonaro estejam, portanto, beneficiados por uma indulgência em relação ao controle legal. Isso revela uma crise muito séria do público, da noção de publicidade, da noção de transparência e impõe uma grande tarefa, uma árdua tarefa, esperamos que o mais rápido possível seja com a destituição, a destituição desse governo que já praticou inúmeros crimes de responsabilidade, o presidente da república praticou esses crimes, praticou crimes comuns, já foram denunciados às esferas competentes, seja pela eleição que se avizinha em 2022, nós temos, e aí André e Hélder, o Transforma MP, a Defensoria Pública, os democratas do Brasil vão ter um trabalho, certamente, muito árduo para reconstituir toda essa estrutura de transparência, de ética, nos marcos democráticos da Constituição em nosso país. Posso meter a colher aqui, rapidinho, na isso? Você deixa eu sou obediente. Então, eu ia só falar que vocês podem agora fazer perguntas uns para os outros e tal, usar mais uns dez minutos, assim, para discutir, tem a vontade. Beleza, obrigado. Desculpa interromper, eu. André, que tristeza a gente está falando agora disso, não é? Quando a gente poderia estar avançando, a gente lembra do princípio constitucional da vedação ao retrocesso, com a missão ao retrocesso, que eu sempre penso que até uma reação àquela situação, aquele funcionamento inerente ao capitalismo, que é da acumulação de riqueza, né? Mas dizem que, não, deixa funcionar sem ninguém se regular em nada, que a riqueza é produzida e ela transborda do copo e ajuda os pobres, né? Só que a classe dominante, né? O rico, ele constrói uma borda mais alta para que nunca transborde direito, né? E nos momentos de vacas gordas, é fácil você dar direitos às pessoas, né? Sobrando. Mas tem que lembrar que você não pode ir para trás, não. Uma vez, um direito humano assegurado por uma política pública, algo lá do artigo 5º, tal da Constituição, artigo 6º da Constituição, que é assegurado, você não pode ir para trás, não, porque a crise econômica, etc, e tal, agora você deixou de ser cidadão. Não pode. E a gente podia... André, eu até pergunto aí, como é que está no Rio de Janeiro a discussão sobre a utilização de câmeras? Isso está sempre tratado aqui pelos meus colegas do Ministério Público e da área criminal, a bodycam, né? Dos policiais, que ajuda ao bom policial, inclusive, quando ele pode, precisa usar da força para se defender, para defender a terceiros, para fazer uma abordagem enérgica, justa, se aquele está sendo filmado, ele vai adorar, porque ele mostrou que trabalhou bem. Isso é publicidade, a gente o que está tratando disso, como é que está isso sendo discutido no Rio de Janeiro, André? Helder, a câmera, o uso da câmera no uniforme do policial é um debate bastante importante, isso já é uma realidade em muitos países, isso já é uma realidade pontual ainda no nosso país, e que eu acredito que deveria ser disseminada exatamente pelos fundamentos que você está apontando, porque ela é, por um lado, uma ferramenta de proteção do bom policial, como é a maioria dos nossos policiais que prestam um serviço da maior importância para o país, para a sociedade, mas, é claro, um serviço que tem a sua complexidade enorme e que, muitas vezes, nós nos deparamos com situações de desvios. São as exceções, claro, mas é importante que tenha cuidado com isso. Então, o uso da câmera protege aos bons policiais que desempenham sua função, mas evita também, tem até um aspecto de prevenção, né, certos desvios, certos excessos. Então, nós aqui temos um acúmulo, acho que isso acontece com o Brasil todo, um acúmulo da importância de usar, mas sempre vai esbarrar em dois, em vários, mas dois aspectos principalmente, uma resistência ao novo, né, então, uma resistência de muitas autoridades públicas para adoção de medidas concretas para que isso se efetive, como uma resistência a essas inovações e, por outro lado, né, o, a justificativa da questão orçamentária, mas essa justificativa realmente não, não nos convence muito, porque, enfim, se investe muito em várias outras áreas na segurança pública, né, que não são tão necessárias como a aquisição de câmeras. Esse tema está muito em voga nesse momento, é muito oportuno e feliz a sua pergunta, porque desde o tema de Jacarezinho, né, acendeu muito fortemente, reacendeu esse debate e é uma grande questão, né, quem controla a polícia, né, quem vigia a polícia. Então, essa é uma discussão que está acesa, está sendo feita de uma maneira muito intensa e uma das soluções para isso também é o uso da tecnologia a favor da transparência, o uso das câmeras nos, nas viaturas e nos equipamentos para dar maior segurança para o policial e para a população. Mauro, Mauro, querido, é, eu, lembrando uma coisa aqui, a, a, nós conseguimos, depois de uns dez anos de processo, uma condenação por improbidade de uma cidade aqui do Ceará chamada Crato, Catinho de Açúcar, que é uma cidade muito bacana, a, a condenação de um ex-prefeito e um chefe de gabinete, em conjunto, por improbidade, por uma mentira oficial. Mentiram em uma, a, a propaganda formal da prefeitura e nós defendemos a publicidade, a responsabilidade, etc., e foi reconhecido que aquilo ali era ilícito, era improbidade, porque o gestor não pode mentir publicamente. Eu lembro até do, do Roosevelt, né, que até andou no Brasil, né, caçando aqui na Amazônia e tudo mais, né, gostava de matar crianças inocentes, né, dos bichinhos, matar filhote de urso, é, 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 e os nossos botos, etc., mas o Roosevelt dizia que o seguinte, a presidência é um tremendo púlpito, é um lugar pra você fazer uma pregação, pra você anunciar para a comunidade, a sua agenda, os seus objetivos, e olha só como é que está sendo utilizado esse púlpito da pior maneira possível. Mauro, eu até quero te mandar essa, essa decisão, né, e, e você não acha que é uma perversão absoluta do próprio caráter da presidência da república como um púlpito, no bom sentido, de ajudar as pessoas, de passar uma agenda do, do bem, o que nós estamos vendo agora? Elda, suas considerações, elas fazem, trazem muita reflexão, a primeira é, é, em relação à necessidade desse resgate do conceito de verdade, é preciso que nos reconciliemos com a verdade, então, nós precisamos saber o que aconteceu de fato no Jacarezinho, nós precisamos realmente fazer com que a sociedade brasileira absorva o trabalho da comissão da verdade em relação ao período da ditadura militar, um país que não se reconcilia com a verdade, exercita o tempo todo o engano, a frustração e a mentira, e é evidente que os homens públicos assim o farão, é, quando nós dizemos que o, a postura do pessoal do presidente da república, sobretudo no regime presidencialista, em que ele é a figura que encarna o estado na, na sua acepção mais palpável, o presidente da república, ele, é, é, desmerece todos os paradigmas científicos, ele, ele, a partir da, do seu efeito demonstração, ele procura fazer com que estejam frustradas as políticas de, de proteção e de prevenção, numa situação extrema como é de uma pandemia, nós não podemos abdicar de que, é, um chefe do poder executivo tenha compromisso com a integridade, integridade é falar a verdade, você traz essa questão, é, sobre a, a configuração aí de um ilícito, é, em relação a um, um chefe do poder executivo municipal, que veiculou uma falsidade, é, eu particularmente, inclusive essa é uma discussão que ora se faz, eu não, não sei, não conheço o caso concreto, é evidente, se eu chegaria a, a qualificar isso como improbidade, até essa é uma discussão que está em marcha aí com a revisão da lei de improbidade, ontem mesmo o ex-ministro da CGU, Jorge Rádio, deu uma excelente entrevista ao jornal Folha de São Paulo, que eu recomendo a todos, em que ele chega a dizer que, em certa medida, nós temos produzido e, é, é, a confusão, em certos momentos, entre ilicitude e improbidade. Certamente é um ilícito, é, e que pode chegar ao, ao ponto de representar uma improbidade, mas há situações em que, é, a improbidade, ela tem características que são particulares e que não se confundem com os ilícitos, de um modo geral. Então, eu, eu creio que essa questão que você traz, Helder, sobre a necessidade de resgate e de reconciliação com uma atitude íntegra, uma atitude que não seja, portanto, privada dessa perspectiva, até mesmo de prestar contas, né, se o homem público não presta contas, ele é um todo poderoso, ele, na verdade, é, é, usurpa o cargo como se fosse uma propriedade privada, tanto em relação ao que ele diz, quanto em relação ao que ele faz, e não é possível, e aí sim, eu creio que seja papel de instâncias, como Ministério Público, fazer com que haja uma correção de rumos, né, e aí eu aplaudo o trabalho de vocês, porque não é possível que se naturalize essa postura, né, uma postura de, como disse, de apropriação daquilo que é público por interesses que nós sabemos que, muitas vezes, estão bastante afastados do interesse público. Acredito que o André queria fazer uma observação, né, André? Eu queria fazer só uma complementação da fala anterior em relação à pergunta do, do Helder, eu acho importante, é, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador, agora, duas semanas atrás, do Rio de Janeiro, Helder, uma lei que trata da instalação de câmeras nas fardas e nas viaturas das forças de segurança pública do Estado. Essa lei não é uma completa inovação, já havia uma lei antiga que tratava sobre isso e foi implementada de maneira bastante tímida, e agora foi aprovada essa lei, essa lei sofreu alguns vetos, né, um dos vetos é até muito interessante para esse nosso debate, um dos vetos do governador, ele disse que a lei previa que as gravações, elas poderiam ser solicitadas pelas pessoas envolvidas, né, para uso na sua defesa, para uso, né, e essa parte foi vetada pelo governador, acendendo, portanto, um debate justamente sobre transparência e opacidade, né, da, da, dessas, sobre essas imagens, né, e então existe. Havia também um cronograma para implantação, uma tentativa de cronograma para implantação, que também foi vetado, então existe uma normativa sobre isso, essa é a complementação que eu queria fazer, existe uma normativa sobre isso no Estado, porém, na prática, a implementação não, não é tão simples assim. Está aí mais um objetivo de luta pela democracia. Gente, tem muito o que fazer, né, então eu me preocupo sempre em falar para os jovens, às vezes o jovem tem toda a vontade, mas um não sabe por onde começar a todos os começos, gente. A pergunta para Laís, aqui, os jornalistas livres, há uma entidade maravilhosa chamada Policiais Antifascismo, de luta também, que une o pessoal mais avançado, em termos de direitos humanos, e excelentes policiais, então há muito, há muita frente de luta, e eu reitero já para encerrar aqui o que eu falo, viu, gente, pesquisem o Fórum Social Mundial, bacana demais, quem se integrar para ajudar, ficará muito satisfeito e vai ajudar esse país a retomar os seus trilhos democráticos. Valeu. Pessoal, foi uma alegria estar com vocês aqui, muito obrigado. gostaríamos de fazer algumas considerações finais para a gente terminar, para a gente encerrar, ou como a gente já pode ir encerrando? Eu quero agradecer. É isso, agradecer. Uma alegria estar com vocês aqui. É um encontro aqui de pessoas que têm muita afinidade, eu agradeço demais aos jornalistas livres por proporcionar meu encontro com o André e com o Helder. Um abraço para todos. Valeu, gente. E parceiros, viu, parceiros à advocacia, parceiros à defensoria pública, parceiros à imprensa, jornalistas livres. Sem liberdade não existe nem advocacia, nem defensoria, muito menos Ministério Público, tá? Muito obrigado por vocês existirem. Obrigado. Obrigado. Obrigada, gente. Eu gostaria de agradecer ao público, né, que esteve aqui conosco, as entidades que participaram, né, a BJD, a APD, o Transforma MP, que se não fossem essas entidades, vocês não estariam aqui com a gente, né, como eles que indicaram. E esse processo da construção desse quadro por mais direitos, junto com essas entidades, né, com essas organizações, tem sido muito interessante, então, eu agradeço pela participação dessas entidades, né, pela participação de vocês nesse sábado, nesse momento, hora do almoço, estar aqui com a gente, né, e eu só gostaria de acrescentar uma coisa, Helder, que a gente, como jornalistas livres, a gente já participou esse ano, esse ano mesmo, né, que teve o Fórum Social Mundial, aí a gente teve, dependendo da, dependendo das pautas, né, a gente participou e transmitiu algumas, algumas, transmitiu algumas pautas, por exemplo, a gente falou um pouco sobre, sobre a questão da paz e da liberdade em relação a alguns países, né, em relação a alguns países africanos, a gente falou em relação à saúde, né, também a gente fez um debate em relação à saúde com o pessoal da China, com o pessoal da Índia e com o pessoal do SUS, pra gente fazer essa discussão global também, então, é isso, só gostaria de acrescentar que a gente já está tentando, né, fazer um pouquinho em relação ao Fórum Social Mundial, né, é isso, gente, muito obrigada, eu vou encerrando, antes de só deixa eu verificar, até agora nós não tivemos nenhuma, nenhuma questão, é, só, só alguns comentários, né, como manhã memorável, gratidão a todos, obrigada a todos, então, é isso, gente, vamos encerrando aqui, muito obrigada a todos pela participação. Obrigado.